Um homem suspeito de furtar pessoas no centro de Arapiraca tentou fugir da polícia, daquele bom e velho pinote, só que ele fez de um jeito diferente, ele simplesmente escalou uma montanha russa, é isso mesmo. E olha, nós temos imagens, viu? Bruno Protaggio está ali em cima do lance e vai trazer os detalhes deste fujão, deste verdadeiro Spiderman alagoano. É com você, meu querido Protaggio. Hoje é o dia dos casos inusitados, né Tiago? Agora esse aconteceu em Arapiraca, no centro da cidade, ontem à tarde. O que aconteceu, segundo o relatório da polícia, da guarnição que atendeu a essa ocorrência? O homem que aparece em cima da montanha russa e depois é preso pelos policiais, ele é suspeito de furtos na região e foi reconhecido pela própria população da área e ele teria sido espancado. E para fugir dessas pessoas, ele correu até a praça e escalou essa montanha russa de um parque que está instalado no local. A polícia chegou até, inclusive, a essa ocorrência, quando foi acionada, ela foi informada no começo de que este homem estaria tentando pular e quando chegaram na região, eles foram informados que na verdade eram suspeitos de roubos na área. Em seguida, ele foi preso, desceu da montanha russa e foi levado até a delegacia pelos policiais que atenderam a esta ocorrência. Obrigado, Thiago.